A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 9 o Aleph, 10 o Mário Rubens Jr 12 o goleiro Sanderson 13 o Alisson, 14 o Carlos 15 o Matheus, esse é a equipe do técnico Paulo Amazonas o Batata vamos pro adversário seleção de Carauari, campeão da série prata ano passado, vem com 1 o Macaxeira, 2 o Misael 17 o Emerson 4 o Adron, Chico 18 o quadrado 6 o Tiaguinho, 7 Daia, 8 o Rond 9 o Alex de Marca 10 o filho o pai da Daphne 11 o Raiklinson, 12 o Carlos o Creto, 14 João Paulo, JP e o goleiro número 15, Vabiano Negeba técnico Marcos Paulo ou Marcos mais você vendo as escalações aqui no canal Emanuel Esporte TV HGR Produções Streaming, Rede Raio Tecnologia Prefeitura Municipal de Carauari Dignidade e Trabalho Prefeito Bruno Ramalho Vice Zé Viano você vendo aí no telão na tela pra você Carauari de Sal versus Unidos do Alvorada Amazonense Série Ouro final Aê, muito bom muito bom muito bom Walker Moraes expectativa desse grande jogo e a pergunta que quebra o comentarista tem favorito ou não tem favorito nessa final? sendo mostrado aí o anúncio do jogadores do Alvorada agora um pouco foi anunciado os jogadores do Carauari o... chegou a hora né de um por um sendo anunciado lembra que eu tenho de um por um lembra que não tá na onda numérica tá na... na onda ali dos jogadores pra esse jogo decisivo não tem favorito já falei é um time que tá ganhando ganhou de 6x3 do próprio Alvorada é um outro jogo não acredito que vai ter um 6x3 acho que vai ter um jogo até um pouco mais equilibrado não tem favorito um já é campeão mas nesse outro tá tentando ser campeão representando o interior então o Senna já não tem favorito pra essa decisão mas tá com cara de ser um jogaço tem cara de ser um jogo tão intenso tão pegado como foi no primeiro turno na fase de classificação quando ainda tinha 14 participantes e agora só temos dois pra contar a história e depois de hoje só um vai erguer a taça e além de erguer a taça como já falei vai representar o estado da... da divisão principal da taça Brasil de futsal então vai ser um jogo completamente diferente não é um 6x3 que vai ser tão tão pegado tão tenso aí vai ser um jogo bem interessante aqui pra caro pra essas duas equipes fazer ali um grande espetáculo público se fez ali presente o pessoal ali de Caravari que obviamente tá com a maioria mas tem o pessoal do Alvarada que mora aqui na região próxima aqui da Amadeu Teixeira que vai também se faz ali presente então ou seja vai ser um jogo completamente diferente 6x3 não acredito que teremos um outro 6x3 pode ter um 6x5 mas não assim um resultado assim com uma diferença um pouco grande um pouco confortável de um para o outro em relação ao primeiro turno mas vai ser um jogo difícil vai ser um jogo pegado só confirmando a arbitragem a arbitragem vem com o árbitro principal Aldemir Almeida Delfino árbitro Alcimia Adson da Rocha Pedrosa anotadora Amanda Vieira essa arbitragem e o cronometrista é o Antônio de Souza Souza e aí chegou a hora né hora de separar os homens dos meninos dessa grande final aqui na Arena Amadeu Teixeira mandar um abraço pra galera que tá lá na Orla Municipal quero ouvir a galera aí cadê a galera faz barulho a galera na Orla Municipal 8 mil pessoas concentradas lá na Orla Municipal quero mandar um abraço meu querido o fenômeno prefeito o fenômeno da Calha do Rio Juruá prefeito Bruno Ramalho vice Zé Viana aí a equipe de Carauari toda perfilada equipe jogando de azul e meiões brancos do outro lado o time que tá jogando em casa o Unidos do Alvorada tricampeão amazonense vai buscar o tetra nessa competição busca o tetra busca o tetra agora também tirando ali a foto oficial que também pode estar estampada aí nas capas de jornais pra pra amanhã pra decisão do estadual agora já era o Rui queria tirar a foto mas vai ter que pedir de alguém pra poder pegar ali pra extrair no seu perfil caso o Alvorada seja campeão e agora tá liberado tá liberado agora vai ter batucada pra um batucada pra outro barulho vai ser insuportável ainda bem que a gente tá com retorno né o Alckermorex agora o retorno pra essa decisão capital contra o interior vai sair o campeão amagulense 2023 chegou a hora a hora é agora a cidade quero receber imagens tá pessoal de carauri da orla mande imagem pra cá pra gente exibir aqui na transmissão beleza manda um abraço pro meu querido amigo Max alô Max Rio levante aí Max o pessoal quer te ver Max levanta aí dá um tchau pra galera aí na orla municipal isso Max muito bom rios produções e eventos estamos de ontem pai volta logo pra Manaus você vendo as imagens do Emmanuel Sport TV HGR Produções Streaming a torcida amizade raiz fazendo a festa na arena Madre Teixeira aí no detalhe o filho agora o Rui agora o Rui vai conseguir tirar foto agora o Rui vai conseguir finalmente vai tirar aí a sua foto oficial ali o Rui pessoal aí da fotografia hoje muita gente ali de equipe de mídia de imprensa ele tá em peso hoje em peso pessoal da da TV Cultura o TV Conto das Águas ali já fazendo aí a matéria já fez a matéria do feminino já já vai fazer ali a matéria do masculino vai dar um abraço pro William D'Angelo apaixonado vai botar aqui comentando com a gente que tava aí no futsal abraço William D'Angelo um dos um dos veitores do futsal o Marzanense que apresentou lá o programa lá do Encontro das Águas com certeza tá acompanhando aqui aqui essa transmissão e aí o capitão das equipes capitão das equipes a Karaori vem com o goleiro Negueba no gol a Daia Rondinelli Chico e o JP Alvorada vem com o goleiro Sanderson William Esquerda Mário Rubinson 4 Lucas Pinheiro e o número 6 Leonardo né a Karaori está invicto na competição você vendo os detalhes dos capitães o filho de Karaori e o Mário Rubinson do Alvorada o Karaori está invicto né venceu todas as partidas só tropeçou assim com empate em 2x2 com a Bilioneri já o Alvorada iniciou justamente contra o Karaori perdeu o jogo né e também na segunda partida perdeu novamente para a equipe do Abilioneri aí depois da terceira rodada para frente foi só vitória parece que a equipe se encontrou na competição Karaori ao lado direito de camisa azul unidos do Alvorada ao lado esquerdo de camisa amarela quem será o grande campeão da série ouro quem vai representar o estado da Amazônia na Taça Brasil nesse momento um minuto de silêncio né amigo Alckmin Moraes é uma homenagem ao nosso querido Negão Estrela que nos deixou isso mais homenagens né presidente do Mônaco agora que nas semifinais as duas semifinais teve um minuto de silêncio e agora na decisão também um minuto de silêncio a comunidade futsal a direção amazonense também nós aqui do canal Os Manaus Potimacat já no nosso profundo pesar e solidariedade a familiares amigos companheiros jogadores do Mônaco futsal por essa perda irreparável para o futsal amazonense começa a decisão autoriza o árbitro bola rolando começam as emoções na grande final olha a cara ali Chico Sanderson opera o primeiro milagre o goleiro do Alvorada aí o Chico trabalha no meio ali com o JP limpou na esquerda Rondinelli ajeita aí a bola pega no ilha esquerda o jogo começou quente o Alckmin Moraes primeira defesa do Sanderson já fechou a porteira já no primeiro lance do jogo não deu o que 10 segundos já meteu pressão quase o Caravarian não abre o placar primeira chegada de Caravarian primeira defesa do Sanderson aí o Chico trabalhando na quadra defensiva tocou errado pega a sobra ali o Mário Rubinson entrega no Leonardo volta a jogada ali com o número 4 o Lucas Pinheiro agora quem taca a porta de bola é a equipe do Alvorada 0 a 0 no primeiro tempo primeiro movimento da primeira etapa Leonardo traz a marcação do Rondinelli volta atrás do Mário Rubinson no círculo central entrega ali tabela ali com o Willis esquerda abre a jogada ali no Lucas Pinheiro volta no Mário Rubinson traz a marcação do Daya volta mais atrás com o goleiro Sanderson Sanderson ficou sem opções jogou a bola pra frente a bola de goleiro pra goleiro cai no pé do Negeba Rondinelli esse é o João Paulo JP Chico número 4 destaque destaque da seleção de Karawari Chico a orla municipal completamente lotada nesse momento já na expectativa de uma vitória olha o Karawari JP tentou passar do Mário Rubinson a bola cai na mão do goleiro Sanderson Karawari que é o campeão da série prata primeira participação na competição oficial da Federação Amazonense de Futsal e hoje debutando sua primeira participação na série ouro já garante vaga na grande final buscando o título obviamente pra garantir vaga na Taça Brasil olha o passe no meio pro Lucas olha a esticada no meio ali entre as linhas do Karawari Negeba atento fez a defesa você vendo aqui no replay do Emmanuel olha o chute pro Gondegeba duas vezes Negeba pra salvar Karawari com o Dinelli 0x0 no primeiro tempo esse é JP no meio o Chico agora devolveu o Chico gol 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 é de Karawari é dele dele sempre ele Chico número 7 o Chico abre o placar no primeiro tempo Karawari tem um unidos do Alvorada tem 0 olha essa errada quase o segundo gol de Karawari o Alckmin Moraes tentou ali uma saída aqui pelo lado pelo lado direito dá um sozinho livre pra frenar ali pro pro gol 1x0 pra Karawari não deu nem 3 3 minutos de jogo vai na pressão do time no interior resultando agora no 1x0 olha a pressão do Alvorada perde por 1x0 no primeiro tempo gol de Chico anota aí o Alckmin Moraes gol do Chico fez o primeiro gol olha o Willis esquerda acabou isolando a bola jogou pra fora reposição pro goleiro negueba o Alckmin Moraes tentou bater ali pro gol acabou isolando ali a bola Chico ali batendo ali no meio do gol não vai jogar de velocidade ali pro lado direito ali deu pra abrir ali o placar no confronto 1x0 pro time do interior 1x0 pra equipe de Carauari aí JP pela esquerda tentou pelo meio falta em cima dele falta pra Carauari essa transmissão oferecimento de rede raio tecnologia Prefeitura Municipal de Carauari Prefeito Bruno Ramalho Vice Zé Viana Centro da Juventude CDHC galera na honra municipal nesse momento já na expectativa aqui na Arena Amadeu Teixeira lotado meu amigo amizade raiz invadiu Arena Amadeu Teixeira o Alckmin Moraes falta pra Carauari primeira falta do jogo falta ali um pouco ali em cima do próprio Chicão e agora uma falta ali fazendo uma jogada ensaiada pra aqui do interior aí Carauari olha o goleiro Santos deu rebote fez a defesa dos tempos Carauari trabalhou opa sentiu ali o goleiro Sanderson algum problema juiz vai verificar por ali o goleiro reserva é o Alessandro PS você curtindo esse jogão de futsal aqui na página no canal Emmanuel Esporte TV as informações as matérias é no www.emanuelsportes.com.br o Alckmin Moraes o Alckmin Moraes o Sanderson tomou ali um do chute no peito ali ficou ali um pouquinho sem ar por isso que ele parou ali o jogo óbvio que o torcedor do Carauari tava entendendo que tava fazendo tava fazendo ali cera ali no colabino e agora outra falta do jogador do Alvorada é Alvorada já duas faltas né Alckmin Moraes vou até confirmar aqui duas faltas pra equipe do Alvorada nenhuma de Carauari lembrando que a quinta falta coletiva sexta estoura o limite de faltas a partir da sexta tira o livre direto é isso Alckmin Moraes tá certo olha a Carauari tocou errado pega a sobra ali o Mário Rubson ele foi destaque da semifinal Mário Rubson chega daia forte por ali reclama de uma cotovelada ali do Mário Rubson vai ter o replay a gente vai hoje tem replay olha aí pra você ver aí teve um toque ali do Mário Rubson no daia ele cai por ali o juiz sobe e se volança conversa por ali o Leonardo o daia se levanta tudo ok com o jogador o artilheiro de Carauari em futsal você vendo a galera fazendo a festa na arena Amadeu Teixeira você ligado no Emanuel Sport TV com a parceria da HGR Produções e Streaming Mário Rubson trabalha equipe do Alvorada perde por 1x0 tentando buscar ali um gol do empate aí Lucas no corredor Willis esquerda devolve no Lucas na esquerda Mário Rubson toda atrás Carauari olha o passe na referência era pro Leonardo faz a defesa do goleiro Nequeba pra equipe de Carauari aí o daia opa quase sai daia errado perdeu olha o Alvorada Lucas na frente Mário Rubson volta no Lucas na direita Willis esquerda número 11 vem o Alvorada unidos do Alvorada tricampeão amazonense buscando tetra Mário Rubson pisa no meio Leonardo passa na marcação sobra no Willis ajeita atrás no Mário Rubson vem o Alvorada Leonardo na referência no meio Mário Rubson pra cobertura salva a daia salva a daia defesa do maia o daia salvando o goleiro o daia salvando o cara como o Mário Rubson ele é desenrolado assim né o Mário Rubson conseguiu no pouco tempo de espaço de tempo fazer uma cavadinha quase empatando o jogo até aqui Negueba aí na direita do Rond bola sai não consegue domínio lateral favorecendo unidos do Alvorada o Alvorada do match ali de pressão né do da match da pressão na série de bola aqui do interior e agora troca ali de jogadores já levar substituições limitadas entrou o número 7 olha o Darlison Negueba entra o Darlison o cheiroso ele que é lá de altases ele também é perigoso para a equipe do Alvorada o Darlison que fez um gol contra o Estrela contra o Estrela do Norte na semifinal chute de longa distância Rondinelli aí o JP tenta passar na marcação do Willis esquerda ganha o lateral unidos do Alvorada já cobrado pelo próprio Willis esquerda aí o Darlison sentido ali o Leonardo do Alvorada tá ali no banco de reserva Darlison opa roubou o JP no meio do Chico JP gol 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 Ed Caralhari Ed JP numa saída ferrada do Alvorada JP roubou tocou no Chico devolve no JP e a bola pega na trave e morre no fundo do gol Caralhari tem dois unidos do Alvorada tem zero uou que Moraes o JP contou com a sorte da bola na trave entrar o que foi no erro de uma saída da equipe do Alvorada que o próprio JP comece e termina a jogada Caralhari botou o cara realmente ali na trave e entrou no fundo da gente então estou mostrando de novo os lances até agora por enquanto de dois a zero primeiro gol do Chico aí o JP novamente aqui na HGR Produções Streaming Emmanuel esporte você vê o gol do Chico ele é gelado made in Itamaraty aí a saída errada do Alvorada Caralhari nada a ver com a situação Chico esperto no lance esperto ali no JP e ele faz o segundo gol da seleção de Caralhari vencendo por 2 a 0 contra o Alvorada no primeiro tempo e vamos para o início do confronto que agora o Alvorada que pediu tempo para parar o jogo vamos ver se para arrumar ali a casa tomando já vai 5, 6 minutos de jogo aparentemente e já está 2 a 0 contra aí o Sanderson aí o goleiro do Alvorada agora em Mórlen Sóis o nido João Alvorada jogando de amarelo olha a cavadinha passa por elevação do Willian Esquerda buscando o Mário Rubinson bola sai pela lateral lateral favorecendo o Caralhari futsal ali com o Chico ao todo o primeiro gol na partida devolve ali o Rondinelli no Chico passa o Rondinelli segura o Chico vai passar o JP na direita ali o de marca tocou errado de marca pega a bola o Darlison o cheiroso o Mário Rubinson aí na esquerda a equipe do nido do Alvorada volta ali no Mário Rubinson toda atrás Caralhari vem trabalhando o Alvorada tentando entrar na defesa de Caralhari a bola resfala no toque do Mário Rubinson resfala ali na marcação do Chico lateral para o Alvorada já cobrado vem atrás o Alvorada perdendo por 2x0 o suti para o gol fez a defesa Negeba Fabiano Negeba fazendo defesa para a equipe de Caralhari Caralhari está com o jogador né suspenso foca foi expulso na semifinal levou o segundo cartão maré foi expulso na semifinal desfocando a seleção de Caralhari futsal o Alquimorais menos um jogador ali né mas fazendo falta por conta do segundo amarelo e consequentemente foi naquele confronto e já está 2x0 com o outro por enquanto o Alvorada está saindo errado olha Caralhari JP para fora no ataque rápido de Caralhari JP quase faz o terceiro gol quase Caralhari abre 3x0 no primeiro tempo agora unidos o Alvorada vai ter que se expor mais para buscar o empate olha o Alvorada no meio dominou o ilha esquerda tenta ajeitar atrás chute Negeba mais uma defesa do goleiro Negeba salvando Caralhari futsal queria ver aquele ataque do Alvorada do Caralhari a gente vai já verificar aqui foi um ataque rápido pelo narrador de surpresa é meu amigo o narrador não pode dormir nesse lance putz está muito rápido o Alvorada não pode dormir aí você vendo aqui isso é HGR produções de streaming o chute do JP ao lado esquerdo o goleiro fechou bem o ângulo porque foi numa saída errada do Alvorada e não fez a defesa e depois foi a vez do goleiro do Caralhari fazer também uma outra grande defesa por aqui pelo visto ali acabou luxando ali o dedo foi ali uma defesa ou caiu de mau jeito foi tentar levantar e caiu todo de mau jeito e aí acabou luxando ali o dedo por isso que o jogo está parado mas aí uma ganchas de um lado para o outro quase poder ter saído o terceiro gol de Caralhari como poderia também sair do T1 aqui o gol do Alvorada diminuindo o confronto e aí a galera pessoal de Caralhari representando a Orla se duvidar representando como tivesse ali a Orla lá do município que com certeza está enchendo o lote de torcida 8 mil pessoas na Orla Municipal essa transmissão é um oferecimento de Prefeitura Municipal de Caralhari dignidade de trabalho prefeito o fenômeno da cara do Rio Juruá Prefeitão Bruno Ramalho Vice Zé Viana Rede Raio Tecnologia também de Caralhari Centro da Juventude CDHC Primeira Dama Silvia Ramalho você está ligado no canal Emanuel Sport TV transmissão aqui com a produção de HGR Produções Stream nossos parceiros aqui fazendo show de transmissão você vendo mais uma vez o replay o gol do Chico no primeiro tempo aí o toque do JP devido o Chico tabelou com o Daz Chico sozinho mandou para o fundo do gol o homem gelado made in Itamaraty aí o jogo parado o Negueba parece que se sentiu por ali vai entrar o goleiro o Macaxeira essa é a questão o goleiro está quente ali né o Ockermorais ele vai entrar o goleiro está frio aí é uma questão difícil mas o Macaxeira vem demonstrando tem três goleiros só para lembrar que tem três goleiros três excelentes goleiros o Macaxeira o Negueba e o Alex aí o Alvorada Lucas no meio fundo do quadro a bola sai faz a proteção ali o Thiaguinho cai na mão do goleiro o Macaxeira entrando no lugar do Negueba solta a bola espeta aqui no Chico faz a tabela no meio vem Carauari Thiaguinho no meio entrega atrás ali com o Rondinelli na direita opção de marca trabalha roda equipe de Carauari vencendo por 2 a 0 aqui na arena mandou Teixeira essa é a grande final do campeonato amazonense de futsal sério opa mais uma foto do Alvorada cartão amarelo para o Lucas Sena 2 a 0 ali o Lucas Sena reclamando demais ali com a arbitrage reclama ali de uma cotovelada mostra a boca e o juiz só observou né o Alckmin é o jogador que ele ouvi ouvi ali a cotovelada segundo ele agora o arbitragem que teve falta antes dele dois jogadores do Alvorada com isso mais uma falta ali coletiva por parte da equipe do contra a equipe da Alvorada já ali no confronto nesse exato momento faltando o confronto até zerou não tem nem mais tempo pra cá nada nada meu Deus então seja vou pela intuição do juiz fica aqui não tem mais cronô não tem nada nem falta nada vai dar problema esse negócio aí falta pra Carawari na cobrança ali o Chico número 4 de marca na direita na esquerda Rondinelli lá na frente Tiaguinho fechando o primeiro pau falta pra Carawari muito espera né muita expectativa pra essa cobrança de falta é sobre isso né é sobre o tempo né eu acho o cronômetro tá zerado ali né apagou foi tudo aqui apagou o cronômetro apagou o placar aqui no relógio digital o pessoal tá contestando por ali bora vai ser manual né é isso vai ter que ir no manual né vai acontecer algum problema ali aqui no placar já ligaram de novo mas vamos ver se vão ajeitar ali o o tempo que falta né o problema com certeza ali do tempo porque lembra o tempo tá aí pra ter exibido aqui no do outro lado mas lembra não tem nada não tem não tá o placar não tem o número de falta não tem nada ali o número de falta dá pra ver ali no placar ali embaixo tá muito distante mas o problema é a questão do cronômetro né que o jogo é cronometrado e tem toda a questão do tempo né tá sempre se observando ali os treinadores Marcos Mais os treinadores no caso e o Paulo Batata Marcos Mais de Carauari Paulo Batata três faltas favoradas nenhum de Carauari Paulo Batata do Nidos do Alvorada falta pra Carauari vencendo por 2 a 0 do Chico e gol do JP né não é isso meu amigo alto vou anotar aqui no meu caderno falta pra Carauari na cobrança Chico autorizado no meio ajeita de marca perdeu a bola Lucas Senna voltou na direita Mário Rubson entrega na frente ali com Lucas Senna tomou o cartão amarelo numa jogada anterior vem o Alvorada no meio Mário Rubson ainda o número 10 agora o Willis esquerda defendeu primeira defesa do goleiro Macaxeira já tá esquentando no jogo o Alguém Marazal e o Thiaguinho ficou sem opção joga a bola pela lateral favorecendo a seleção de Carauari primeira defesa do goleiro o nome do goleiro é João Paulo mas o pessoal conhece ele como Macaxeira agora você me perguntar o motivo do apelido aí você me quebra aí o Alvorada tocou errado pra ninguém mande foto pessoal da hora a gente quer exibir aqui na transmissão mande foto pra gente aqui tá legal beleza tem vídeo aqui é o eu certeza o vídeo na hora do gol é o Jeffio Teclas falou que a internet tá um pouco lenta lá mas vai mandar vai mandar tô esperando Jeffio Teclas valeu Jeffio Teclas Arilson Pereira Neto Nofre todo mundo do Centro da Juventude obrigado pelo apoio pela parceria de sempre aí o de marca tocou errado era pro Tiaguinho faz o domínio Lucas Senna Mário Rubinson vem Carauari na direita solta ali com o número 14 que é o Carlos Carlos pro Willis esquerda avança o Willis esquerda marcação dupla em cima dele tocou ali na fogueira não consegue dominar ali o Carlos volta a jogada no Sanderson troca ali no Mário Rubinson Carlos de primeira faz o domínio Lucas Senna aí a marcação do Rondinieri Lucas Senna no meio agora Carlos tocou perdeu olha o contra-ataque de Carauari Tiaguinho na direita de marca abre os braços ali o Chico recebe tenta passar na marcação do Willis esquerdo manda seguir segue o lance contra-ataque do Alvorada jogando de amarelo dois Carauari zero unidos do Alvorada Lucas Senna na esquerda Mário Rubinson passa o Lucas Senna no meio Mário Rubinson na direita Willis esquerda dominando na marcação do Tiaguinho agora Mário Rubinson devia o Lucas Senna bola vai pra fora lateral pra Carauari pancada aqui no meio da rua mas aí foi totalmente desviado mas acabou sendo o último toque do jogador do Alvorada e apoia o bola pra equipe do interior lateral pra Carauari já cobrado pelo Chico ali com uma caixeira ficou apertado ali o de marca pelo Aleph joga a bola pra frente pra domínio do goleiro Sanderson vem vem de novo unidos do Alvorada vem subindo a ladeira aí Carlos pro Alvorada o Aleph devolve no Carlos na esquerda Mário Rubinson Lucas Senna atrás pega no Rondinelli Lucas Senna pega só uma marcação dupla em cima dele a bola sai pela linha de fundo reposição pro goleiro Macaxeira pra equipe de Carauari de marca fica sem opção de marca briga por ali com o Alvorada acabou perdendo a bola olha o Alvorada Mário Rubinson Macaxeira primeira defesa do goleiro de Carauari no chute do Mário Rubinson deixando o Rubinson batendo pro gol isso é reclamação deixaram ele livre e o goleiro Macaxeira fazendo uma grande defesa aí o Alvorada olha a cavadinha atrás o Aleph vem Alvorada mais uma vez o Aleph Carlos conduzindo a equipe do Alvorada Mário Rubinson todo toda traz o Carauari Rubinson pode pintar o contra-ataque se perder é fatal volta a jogada no goleiro Sanderson vem o Alvorada no meio o Aleph no círculo central ele avançando no meio se antecipa de marca aí Alvorada na direita Carlos vem Alvorada mais uma vez Alvorada chute tem de vir no meio do caminho no filho é esse canteio cheiro de canto por unidos do Alvorada daqui a pouco a gente vai mandar o seu alô para os nossos patrocinadores lá de Carauari sempre de olho Mário Rubinson vem Alvorada mais uma vez o Aleph aí o Raikleson volta Raikleson ele que estava fora da semifinal ele que se contundiu nas quartas de final volta Raikleson uma grande grande jogador para Carauari olha Alvorada encaixa faz a defesa goleiro Macaxeira aí o Chico olha a cavadinha ali o passe por elevação para o Thiaguinho bola no corredor para o Raikleson sentou de letra para o Thiaguinho esperto o Aleph se antecipa no lance Sanderson Alvorada o tri campeão amazonense buscando tetra vai perdendo por 2 a 0 Carauari campeão da série prata vai buscando seu primeiro título da série ouro fazendo história até aqui Alvorada o Aleph olha o Raikleson olha o contra-ataque do Carauari Chico agora Thiaguinho avançou sai do gol Sanderson a bola vai sobrando ali o filho recua ali para o Macaxeira perigoso Raikleson girou e a falta em cima dele rapaz esse recuo para o Macaxeira muita gente ficou ali com sangue ali né coração na boca nesse exato momento a cidade de Carauari lá na aula ficou prendeu a respiração nesse exato momento na locação da aula ele fez uuuh meu Deus não é isso Alquimaraes ficou ali prendeu a respiração e com isso Carauari parou o jogo parou o jogo mais uma vez por enquanto com 2 a 0 vamos lá aqui o pessoal e os quatro assinadores lá do pessoal lá de Carauari a Lancha Inierre da Silva o pontão do Barrote Gregaria Bom Jesus Coróis e Figueiredo Rios Produções Homem do Campo Jair Eletrônica Isomar Deca Tatiana Zotel Posto Brasília JJ Refrigeração Inova Aleba e Adviso dois aí patrocinando o time de Carauari a seleção de Carauari nessa disputa da Série Ouro no ano de 2023 e a vantagem 2 a 0 por enquanto para a equipe do interior tem muito jogo pela frente só confirmando quarta falta do Alvorada e por enquanto nenhum da equipe do time do interior rapaz tua visão tá perfeita hein o que é o rapaz quatro faltas para o Alvorada zero para Carauari Carauari que pecava muito nas faltas hoje tá se segurando bastante lembrando que a partir da sexta falta coletiva tira o livro direto para a equipe adversária ali tocou errado o Macaxeira e pediu desculpa aí o Alquim Moraes voltou o placar ou o Alquim Moraes voltou mais com o cronômetro não com o cronômetro regressivo sim com o cronômetro crescente né beleza então dá para mais ou menos situar quanto o tempo que realmente falta de jogo vai Carauari o JP pedalou para cima do Mário Rubens ainda JP evita a CDP na linha de fundo e ganha o tiro de canto a seleção de Carauari futsal ao Alquim Moraes bora ver esse ataque de Carauari volta a jogada com o goleiro Macaxeira na direita filho vem o Carauari futsal tenta o passe forçado ali buscando o Chico a bola explode em cima do Lucas Senna lateral favorecendo o Carauari futsal muito barulho aqui na arena Amadeu Teixeira torcida Amizade Raiz fazendo a festa aqui na aqui na arena Amadeu Teixeira Amizade Raiz torcida fiel do Carauari futsal volta a rolar a bola aí o JP Raikleisson volta pra jogo novamente aí esse é o Daya número 7 perdeu a bola pro Aleph vem descendo vem a equipe do Unidos do Alvorada ali com o Enio Enio que é filho de Carauari também aí o Enio bola pra fora reposição pro goleiro Sanderson vem o Unidos do Alvorada Mário Rubson Lucas Senna pela esquerda toda atrás Carauari futsal Mário Rubson solta a bola na direita ali no Enio Mário Rubson é a opção recebe solta na frente ali com o Aleph volta no Mário Rubson vem apertar por aqui o JP Mário Rubson tá sozinho não pode perder a bola por aí aí o Mário Rubson consegue sair da marcação Lucas Senna atrás Enio na frente o Aleph número 9 pisa na bola aí o Daya pra tirar a bola e vibrar no lance joga a bola pra fora lateral pro Nidos do Alvorada dois Carauari gols de Chico e JP zero Nidos do Alvorada primeiro tempo de jogo essa é a final essa é a final da série ouro 2023 quase a chegada do Alvorada contra o ataque de Carauari agora Daya no meio agora Chico demorou demais o Daya pra soltar essa bola o Chico não foi em direção jogador só mandou a bola bem atravessada ali foi bem distante o menino tentar chegar pra fazer a tabelinha perdeu agora um ataque de 3 contra 2 daqui de Carauari volta Claudinho Nego Cláudinho foi campeão da Copa Rede Amazônia com o F Matos Willis esquerda gol é do Alvorada Willis esquerda número 11 diminui pra cá pelo lado direita jogada forte a bola passa entre as pernas do goleiro o macaxeiro morre no fundo do gol Alvorada diminui pra cá Carauari tem 2 Alvorada tem 1 ao que Moraes é tô jogando ali pela direita ali não conseguiu fazer ali a finalização diminuiu o Alvorada começa a ficar equilibrado como já imaginamos isso no primeiro turno mas lembra que no primeiro foi 6 a 3 diminuiu a vantagem do Alvorada o jogo começa a ficar pegado 2 a 0 2 a 1 Carauari Claudinho tenta passar na marcação do Raikles do lateral pro Unidos do Alvorada essa é a grande final do campeonato amazonense de futsal série ouro 2023 o vencedor vai representar o estado do Amazonas na taça Brasil de futsal divisão especial perde a bola ali o Unidos do Alvorada Daia no meio Chico não consegue o domínio a bola sai novamente pela lateral mais um lateral pro Unidos do Alvorada essa transmissão oferecimento de prefeitura municipal de Carauari rede raio tecnologia centro da juventude CDHC vem o Alvorada o ele esquerda no meio Mário Rubens o ele esquerda o Enio atrás Claudinho pra cima do Chico tenta passar na marcação ganha a bola sai pela lateral mais uma vez favorecendo Carauari futsal no meio Raikles a bola na fogueira ali pro pro Chico número 4 2 Carauari 1 Alvorada Rondinelli na direita Raikles volta ali no Daia vem Daia no meio Chico tenta devolução Claudinho recupera vem Alvorada agora Willis esquerda Mário Rubens conduzindo pro Alvorada pedala pra cima do Chico pede falta mas o isso só observou 2 Carauari 1 unidos do Alvorada esse é o canal Emanuel Esporte TV produção de HGR reproduções stream ali o Raikles tentou toque ali de trivela a bola fica novamente com nidos do Alvorada no meio Mário Rubens na direita Enio Enio cai Juiz pegou falta 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 Carauari falta contra falta favorecendo unidos do Alvorada demorou e a primeira falta do do Carauari quase ali no canto direito bem ali na na beirada ali do canto direito pode vir uma jogada saída pro Alvorada primeira falta da equipe de Carauari vem a cobrança olha o Alvorada o chute do Mário Rubens passa à esquerda do Macaxeira o Alvorada vem crescendo no jogo até aqui né o Alvorada já depois do gol né do Alvorada tenta buscar o gol de empate aqui no primeiro tempo mais uma vez aí agradecer aí a prefeito Bruno Ramalho vice Zé Viano prefeito Bruno Ramalho se faz presente na orla municipal com a primeira dama Silvia Ramalho Mário Rubens dois Carauari um Alvorada olha o Ilha Esquerda passou passando o segundo Ilha Esquerda fez o carnaval na defesa de Carauari o Ilha Esquerda ali no replay novamente pela direita passa do Raikles passa do Daia passa do Macaxeira aí pra finalizar acabou perdendo a posse de bola Alvorada jogando na linha alta Alvorada jogando na linha alta dificultando a saída de bola do Carauari depois do gol tomado Alvorada pressiona na primeira linha praticamente forçando o Carauari a tentar combinar ali com a bola na saída de bola então ou seja é um jogo que o Alvorada pressiona ali a saída pra tentar buscar o empate ainda do primeiro tempo Mario Rubinson Claudinho atrás Mario Rubinson pisa na bola entrega quase o Raikles rouba e o juiz pegou mais uma falta do de Carauari né acho que a terceira falta coletiva de Carauari contra quatro do do Alvorada do do Hgei mostrar ali a quantidade ali a questão ali de falta acho que é quatro a três de falta ali por parte da equipe de olha o chute a caixeira faz a defesa e a bola foi pro tiro de canto o jogo fica ali um pouco mais interessante por aqui pro lado da equipe do Alvorada que toma pressão faz pressão pressão do Nidus do Alvorada no primeiro tempo olha o Willis esquerda no meio Mário Robson por cima olha o Alvorada chegando o problema é que o Carauari tá deixando o Mário Robson o Nidus pra bater pro gol mais uma chance que o Mário Robson tava livre olha o Tiaguinho Mário Robson salva e aí se estrela o Tiaguinho com o Sanderson com Willis esquerda com o Mário Robson é aquela jogada pra tirar aquela jogada psicológica né o Alckermorais pra tirar a concentração do jogador jogo parado até aqui tiro de canto pra equipe de Carauari sai Tiaguinho volta de marca pra seleção de Carauari aí de marca no detalhe pra você número 9 começando com Rodinelli número 8 autorizado aí o aí o toque no meio Hyundai agora de marca tentando devolução de marca gol gol Ed Carauari Ed marca número 9 entrou no lugar do Ray Clayson pra você ver e rever no Emanuel Sport TV no momento que Caraurino estava vivendo um bom momento no jogo o unido do Alvorada acabou crescendo na partida Caraurino faz 3 com o de marca Alvorada tem 1 e... outra jogada ali pelo lado direito ele no meio sozinho pra frezada ali pro gol amplia ali a vantagem da equipe de Carauri 3 a 1 no confronto o jogo parado tá aqui olha o Alvorada no meio olha o Alvorada jogando jogo parado jogo parado alguns torcedores do... parece ser do Alvorada tentando invadir a torcida de Carauri aí não pode né pessoal aí não pode né alguns torcedores parecem do Alvorada tentando invadir a área da torcida da torcida de Carauri né aí não pode acontecer isso pessoal a gente tá numa competição uma final né de campeonato amazonense de futsal sendo transmitido pra todo o Brasil né torcida torcida querendo bagunçar né a final aí não pode pessoal torcida do Alvorada alguns torcedores do Alvorada ali tentando... tentaram invadir aqui o lado da torcida de Carauri aí a Rocam aparece aqui pra pra levar normalmente torcedores do Alvorada pra ser devido lugar o pessoal da Rocam tá aqui graças a Deus pra evitar o pior jogo parado até aqui Carauri vencendo por 3 a 1 sobre o Nidos do Alvorada o pessoal do Alvorada é isso pessoal segue o placar três caravari gol marcado pelo Daia, pelo Chico pelo Dimarco, gol marcado pelo Alvorada marcado pelo Moelha Esquerda enquanto isso você vê no replay, enquanto o jogo não volta os gols da partida aí o ataque de Caravari, falta no no JP novamente Caravari vencendo por 3 a 1 nessa decisão da Série Ouro 2023 diretamente da Arena Amadeu Teixeira você vê a melhor maneira do jogo jogo quente, jogo bem quente, bem truncado nessa decisão aí você vê na defesa do Negeba novamente os lances da partida sendo errada do Alvorada o ataque de Caravari primeiro gol, o segundo gol da partida foi marcado pelo JP o primeiro foi marcado pelo Chico bora voltar pessoal, vamos voltar a bola vai rolar, volta as emoções do primeiro tempo olha o toque de cabeça do Lucas Senna jogou pra fora a reposição pra equipe de Caravari trabalhando a equipe de Caravari atrás Rondinelli solta na direita solta na direita aqui com o Chico na frente devolve no Chico atrás tenta abafar saída de bola unidos do Alvorada Rondinelli no meio o Chico a bola ali na fogueira pra ele consegue sair da marcação mas não consegue evitar saída pela lateral o de marca vem a equipe do unidos do Alvorada perdendo por 3 a 1 no primeiro tempo vem trabalhando Claudinho atrás trabalhando Claudinho vem o ilha esquerda vem o ilha esquerda avançando a bola sai pela linha de fundo vibra ali o o Daia número 7 pra seleção de Caravari olha a cavadinha deviu o toque de cabeça perdeu incrível incrível Lucas Senna debaixo da trave perdeu uma chance de ouro pro unidos do Alvorada sem marcação sem nada mandou a bola pra fora e aí cronômetro zerado final da primeira etapa Caravari 3 unidos do Alvorada 1 final do primeiro tempo da série ouro final decisão aqui na arena Amadeu Teixeira a gente vai aí eu entrei isso bonitinho pra você vai muito lindo Caravari 3 unidos do Alvorada vamos ao intervalo depois voltamos pro final pro segundo tempo aqui na arena Amadeu Teixeira Emmanuel esportes e marketing o canal do esporte amazonense sincela Amadeu Teixeira amadeu Teixeira Começa a vida do que a gente vai fazer o que a gente vai fazer! E quando nós vamos fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer! Primeiro, uma família que vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer! Primeiro, um torcedor de uma família que vai fazer as calas de trabalho! Olha, a família que vai fazer com as calas! Tive a uma, um viele três. Reino de um dia que vai fazer com a gente que vai fazer o que a gente vai fazer! E um dia sempre vai fazer com que a gente vai fazer! Obrigado. 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 Direto da Arena Amadeu Teixeira, intervalo de jogo por enquanto, Garau Areia Futsal 3, unidos do Alvorada 1, essa é a grande final do Campeonato Amazonense de Futsal Série Ouro 2023. Aqui diretamente da Arena Amadeu Teixeira, você vem dos melhores momentos aqui no canal Emanuel Esporte TV, em parceria com a HGR Produções Stream. Você vem dos melhores momentos aqui, aí o primeiro gol do jogo marcado pelo Daya, pelo Chico, né, uma tabela ali com o Daya, o Chico manda para o fundo do gol, abre o jogo no primeiro tempo. Está tendo um sorteio aqui de camisas e passagens aqui na Arena Amadeu Teixeira, e você vem dos melhores momentos aqui na Emanuel Esporte TV. Jogo muito truncado, jogo com bastante faltas, principalmente o do Alvorada. Jogada forte do Mario Rubinson, tabela do unidos do Alvorada, Mario Rubinson no meio, Leonardo, Mario Rubinson de cabadinha, salva, salvando ali o Daya, que seria o gol do, o gol de empate do Alvorada, mais uma chegada do Alvorada, defesa do Negueba, Negueba que acabou sentindo ali, a perna, o joelho, saída errada do Alvorada, cara, o cara não tem nada a ver com isso, tabela rápida de Chico para JP fazer o segundo gol da partida, novamente para você, JP, para o Chico, para o JP de carrinho a bola, mansamente pega na trave e morre no fundo do gol. Esse segundo gol da partida, mais uma saída errada do Alvorada, quase o terceiro gol do, de Carauari na tentativa, ó, do JP, chute do Carlo, defesa do Negueba, aí que o Negueba sentiu, né, o lance, mais uma chegada do Alvorada, Alvorada, e aí a primeira defesa do goleiro Macaxeira, Mario Rubinson, uma pancada, mais uma defesa do goleiro Macaxeira, Macaxeira atrás, aí ele deixou o torcedor de Carauari, com o coração na boca, e na sequência a falta do Mario Rubinson no Raiklis, o Raiklis que estava contundido, volta de lesão, foi desfalque na semifinal, gol do Alvorada, gol que diminuiu o placar, gol marcado pelo Willis esquerda, número 11, toque do Mario Rubinson, soltou na direita, Willis esquerda, deixando o Rondinelli atrás da bola, mansamente passa entre as canetas do goleiro Macaxeira, mais uma chegada do Alvorada, atrás, o chute do Mario Rubinson, aí o Alvorada crescendo na partida, né, quase empatando o jogo, o Carauari venceu por 2x1, aí mais uma tentativa do Alvorada no Mario Rubinson, e uma jogada de Carauari, Tiaguinho por baixo, Mario Rubinson, com o Tiaguinho, Sanderson empurrou, aquele jogo venceu cológico para descontrair o jogador de Carauari, aí o gol que desafogou a seleção de Carauari, né, o gol do de marca, e o gol que seria o gol do Lucas Senna, sozinho debaixo da trave, acabou jogando a bola pela linha de fundo, dando uma chance de ouro, nessa série ouro de Rondissal, 2023, essa transmissão é patrocinada pela lancha NR da Silva, Pontão do Barrote, Drogaria Bom Jesus, Queiroz e Figueiredo, Rios, Produções e Eventos, Tamo junto aí, Pai, levanta aí, quero te ver, Rios Produções, levei essa Rios Produções, chá de óculos, bonita, não, né, Rios Produções, Homem do Campo, Jairo Eletrônica, Rizomadeca, Tatiana Zotel, aí é bom, é o hotel excelente, Posto Brasília, JJ Refrigeração, Inova, Leba e A Divisor, patrocinadores de Carauari, futsal nessa série ouro, 2023, também patrocina da Prefeitura Municipal de Carauari, dignidade e trabalho, prefeito, o fenômeno da calha do Rio Juruá, prefeitão Bruno Ramalho, vice Zé Viana, centro da juventude, e CDHC, aí comandada pela Silvia Ramalho, são os patrocinadores, apoiadores dessa grande transmissão, aqui na Arena, Amadeu Teixeira segue os sorteios, aqui embaixo, sorteio de camisa, sorteio de passar de lanchas, vai ter sorteio também lá na Orla Municipal, né, sorteio de 5 mil reais, né, 5 sorteios de mil reais, lá na Orla de Carauari, sorteio aqui em Manaus, sorteio lá na Orla, pra você ligado aqui na página, Emanuel, eu queria ver os alôs, meu querido diretor, tiver os alôs aí pra mandar pra nós, tá, por favor, os alôs no YouTube, os alôs no YouTube, muita gente mandando alô, aqui no canal Emanuel Esporte TV, em parceria com a HGR Produções e Streaming, 9... Olha a nossa live, Pit, batendo quase mil pessoas, gente boa aqui no YouTube, Ah, Pátria e Benevide, bora, meu irmãozinho, Raikles, Antônio de Deus, bora, Carauari, estamos todos juntos com vocês, unidos em uma só força, fé e objetivo, que Deus abençoe vocês, traga esse título pra todo o povo e nós, hein, Davi e São André, bora, Alvorada, ainda dá pra virar, Valdini, vamos, Carauari, Rafaela Santos, manda alô pros passageiros do barco do Beto, que tá na ativa, galera, tá lá no barco do Beto, olha aí, ó, todo mundo ligado na transmissão, é o poder da internet, Rafaela Santos pra cima, Carauari, Sidney Amorim, boa noite, povo de Carauari, Felipe Silva, manda alô para Matos, Felipe Silva, Rafael, Gama, mande um salve pro município de Tefé, Geraldo Araújo, Itamarati, na torcida pelo Chica e nossos alôs no YouTube, aqui no Emanuel Sport TV, em parceria com a HGR Produções e Streaming, a bola vai rolar, daqui a pouco, Carauari 3, unidos do Alvorada 1, agora o goleiro do Carauari vai ter aquela pressãozinha básica, da torcida do Alvorada 1, vamos pro segundo tempo, Carauari 3, unidos do Alvorada 1, a grande final do campeonato amazonense de futsal, série ouro 2023, direto da arena, Amadeu Teixeira, só esperando aqui os últimos sorteios, né, o cronograma, jogadores do Alvorada olhando ali o sorteio, loucos pra jogar, ali o vice-presidente Roberto Castro Biscoitão, junto com o presidente da Federação Amazonense de Vutebol de Salão, Marcelo Galvão MG, presidente da Federação MG, e o vice-presidente Biscoitão, ambos com seus apelidos modernos, né, presidente e vice-presidente da Federação Amazonense de Vutebol de Salão, aí vamos pro jogo, né, amigos, senhoras e senhores e senhores, né, vamos pro jogo, autoriza o árbitro, bola rolando, vamos pelas emoções do segundo tempo, Carauari tem 3, unidos do Alvorada, direto da arena, Amadeu Teixeira, final da série Ouro 2023, obrigado pela sodiência em todo o Brasil, no canal Emanuel Esportes e Marketing, em parceria com HGR, Produções e Streaming, aí o Carauari de marca no meio agora, Chico avançou, pedalou, puxou, o Juiz mandou seguir, contra-ataque no 3 contra 2, é perigoso no meio agora, bateu, emendou, ameaçou no meio, Mário Rubensson, salva, Daia na hora certa, pediu falta o jogador do Carauari, você vendo novamente no replay aqui, falta em cima do Daia, o Juiz mandou seguir o lance, faz o gol do Alvorada, faz o pulinho ali, o Ilha Esquerda no meio, Mário Rubensson valendo a segundo tempo do jogo, é pressão, 3 Carauari unidos do Alvorada, aí trabalhando o Alvorada ali com o número 2, o Claudinho traz a marcação do Rondinelli, quase rouba a bola, o Chico, bola na frente, avançou no meio, salva, sobrou o Ilha Esquerda, salva de marca, contra-ataque do Old Carauari, agora no Chico no meio, na direita agora ameaçou no meio, o Sanderson salva para o Ol, o Alvorada, que jogo é esse, o Alguém Moraes? Aí o Dimarca tentou o toque de primeira, buscando o Chico, bola sobra no goleiro, o Sanderson bola, opa, o Sanderson dormiu no lance da bola, para o Carauari, Carauari tentou o cruzamento, fechada, a bola explode ali no Mário Rubinson, volta ali no Chico de marca, tentou o chute de primeira, fica fácil a defesa do goleiro Sanderson, que já solta a bola ali no Claudinho, aí o William Esquerda, para o Alvorada, três Carauari, um Alvorada, aí com o número 14, vem Alvorada, Claudinho, trabalhando o Claudinho, bora ver, olha o Alvorada, depois eu vou verificar a informação, tá o meu amigo, o pitch, HGR Produções e Streaming, olha o Dai entre dois, tentou sair da marcação dupla, em cima dele, a bola fica na mão do Sanderson, depois eu vou ver aqui, tá bom o pitch, HGR Produções e Streaming, Emmanuel Esportes TV, é do YouTube, batendo quase mil pessoas, Willis Esquerda, passa da marcação do Chico Willis Esquerda, fundo, quadra de marca, consegue recuperar, passa de bola para a Carauari, a bola sobre o Juiz, pegou a falta, volta para o Alvorada, depois ele fica as faltas, a primeira falta coletiva do Carauari, é isso, a gente vê ali, eu acho que é a primeira, o Carauari, zero para o Nidos de Alvorada, em falta de faltas coletivas, olha aí, a cerveja passando aqui na frente, o pessoal com o chopezinho, deixando o narrador com uma água na boca, alô, a orla de Carauari, cadê a galera, cadê o grito, tem torcedor aí, tem torcedor, aí, show de bola, galera na orla municipal, quase 10 mil pessoas, concentradas, autorizada, vem Alvorada, Mário Robinson, bateu para fora, reposição para o goleiro, o de Carauari, Macaxeira, queria ver esse recado, que o Pich botou aqui, eu queria ler, vou já confirmar, o Alck vai mandar o Alck, o Alck vai mandar esse Alck, eu pedi para vocês, mandar o pessoal do Zé do Peixe, ali a Dandara, o Aiza, familiares, com a sua esposa, todos ligados aí, da transmissão, acompanhando lá, de Carauari, para essa decisão, do Abazão, nesse adulto, sérieiro, e agora, cartão, olha para o 11, o Will esquerda, o Will esquerda, o Will, o Will, a cartão amarelo, para o número 11, do Nidos, do Alvorada, a Ema, do Alonel Alck e Marais, dá uma mandada, ali para o pessoal do Zé do Peixe, que está acompanhando aí, a transmissão, então, mais uma volta, agora, com o cartão amarelo, manda um abraço, para os meus queridos amigos, alô Núbia, alô Estela, goleira, a goleira aí, que fazia parte do, Red Bull, Carauari, Estela, grandes amigos, que estiveram aqui em Manaus, Alvorada, tenta diminuir o placar, três, Carauari, um, Unidos do Alvorada, alô, para o meu querido amigo, Maxi, Rios, Produções e Eventos, vai ter uma grande festa de Réveillon, lá em Carauari, eu estou sabendo já, as atrações, eu já sei, aí a bola com o Macaxeira, Alex, JP, de marca, no meio, Daia, no meio, se antecipa, Cladinho, contra-ataque do Alvorada, o Willis Queda, se antecipa, bem ali no lance, o Rondinelli, o Magoleiro Macaxeira, volta no Rondinelli, já teve um recuo, para o goleiro Macaxeira, não pode ter um segundo recuo, para você que não está sabendo nada de Vutsal, pede para sair ali o de marca, vai sair o de marca, volta, vai entrar o Emerson, pela primeira vez no jogo, Claudinho, Mário Rubinson, tenta passar, perdeu, olha Carauri no meio, JP, 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 GOOOOOOOL, de Carauri, JP é o nome dele, numa saída errada do Alvorada, o toque do Doia, para a finalização do João Paulo, JP, JP, para o fundo do gol, e está no placar, Carauri tem, um, dois, três, quatro, unidos do Alvorada, um, pode pintar o quinto, JP, caiu, Juiz mandou seguir, olha o contra-ataque do Alvorada, no meio Lucas Senna, Rondinelli, a bola sobrou no meio, agora, Darlison Rondinelli, na hora H, para salvar o Alvorada, quatro, Carauri, o Alvorada, mas tem muito jogo pela frente, Mario Rubinson, fundo o quadro, tentou a bola de, o Daya Emerson, desvia de cabeça, olha o Darlison, tocou errado, JP, Sanderson, 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 golou a bola, agora, o, foram duas saídas erradas, aqui do Alvorada, o Guelzo tomou, no quarto, o gol de Carauri, e quase o segundo, se não fosse ali, o goleiro, Sanderson, para fazerem a defesa, bacana, saída de bola, a equipe do Carauri, vai a torcida de Carauri, fazendo a festa, na arena, Madeleu Teixeira, levanta, o volume, da torcida de Carauri, festa na arena, Madeleu Teixeira, quatro Carauri, unidos do Alvorada, amizade e raiz, passa uma jogadora, de vôlei, aqui, lá de Carauri, eu esqueci o nome dela, vai me matar, mandou, eu mandava, olha aí, para você ver no detalhe, isso é, Emanuel, Esporte TV, HGR Produções Streaming, Leozinho, Leonardo, Leonardo, estava sumido no jogo, voltou agora, olha, Lucas Senna, tentou a bola, está viva, Rondinelli, só está na frente, no Emerson, contra-ataque de Carauri, na direita, para o Daia, não consegue fazer o domínio, lateral, favorecendo o Nido, João Alvorada, final, do campeonato amazonense de futsal, série ouro, 2023, o campeão, vai representar o estado, na, Taça Brasil de futsal, divisão especial, olha o Alvorada, tira, Rondinelli, o menino Rondi, número 8, para Carauri, aí, aí no detalhe, você vem do Lucas Senna, Alvorada, nunca em cena, faz a pisada ali, faz a proteção, tenta passar da marcação do Emerson, chega perto também ali, o Daia, o Antônio, o Daia, número 7, lateral, para o Nido, João Alvorada, que vier de por 4 a 1, lembrando que o Negeba, sentiu ali, ele que era o goleiro titular, nessa partida, ele está com a mão em fachada, ali, mão esquerda, aí o Macaxeira, entrando no jogo, roubou a bola, Carauri, Emerson avançou no meio, Emerson ainda, Mário Rubensson, salvando, olha o passe, e na direita, forte demais, lateral, para a equipe, do, do, Carauri, Futsal, o Alquimor, 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 o Alquimor, o Alquimor, o Alquimor, o Alquimor, o Alquimor, ali na quadra, o, Alvorada, Schalke, tentando, agora, tenta jogar, pelas portas laterais, e aí, o, o Carauri, tentando, num erro, num erro de novo, numa, numa roubada, de bola de novo, para o Alquimor, uma jogada rápida, é agora a tônica do jogo a partir de agora vai ter que partir pra cima Alvorada olha a saída de Caraori, perdeu a bola ali o JP amarelo, puxou ali o Leonardo na sequência e ganhou o cartão amarelo essa transmissão tem um oferecimento de Prefeitura Municipal de Caraori, dignidade e trabalho Prefeito Bruno Ramalho, vice Zé Viana Rede Raio tecnologia também de Caraori fazendo essa força nessa transmissão, olha o Willis que avançou no meio, Rondinelli também aparece pra tirar a bola Lancha NR da Silva depois eu mando os alôs aí Rondinelli caiu quase o contra-ataque de Caraori Unidos do Alvorada vai ter que sair pro jogo Lucas Senna não domina a bola patrocinadores de Caraori futsal Lancha NR da Silva apontou no barrote Drogaria, Bom Jesus, Queiroz e Figueiredo, Rios, Produções e Eventos Rondinelli tem que parar o jogo porque é muito nome aqui né é muito nome aqui olha o Alvorada Lucas Senna perdeu agora o chute do Aleph a bola explode no Emerson Scantipo o Alvorada no desespero a bola sobra no Willis queira avançou chutou todo errado Willis queira a bola sai pela linha de fundo ali com o Sanderson já bota a bola novamente Willis queira vai passar o Aleph já solta a bola na frente ali com o Leonardo volta no Willis queira marcação do Chico Chico quase pega a bola vem o Willis queira gira pra cima do Chico o Chico esperto no lance joga a bola pela lateral favorecendo o Nidos o Alvorada vencendo por perdendo por 4 a 1 narrador presta atenção olha o Alvorada chute defendeu o Macaxeiras tira salva Raikleson mais uma defesa do goleiro Macaxeira aí o Alvorada subindo a ladeira novamente 4 a 1 é péssimo o resultado punido de Alvorada aí o Alvorada o Aleph pra cima do Emerson o Aleph ainda Raikleson vem brigar a bola sobra ali no pé do Lucas Senna vem o Alves novamente olha a briga agora agora garoto vai agora no meio que golaço 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 do Chico gol Ed Caralari é dele dele sempre ele o Midi Itamaraty Chico número 4 pra ampliar o marcador e mandar pro fundo do gol Caralari tem 1 2 3 4 5 5 bonitos do Alvorada tem 1 Alquer Moraes conseguiu o tribo goleiro uma facilidade grande foi noel de novo de roubada de bola por parte da equipe do Alvorada que no dia foi contra ataque e aí o 2 contra 1 ele podia passar a bola pro companheiro mas não conseguiu resolver sozinho o tribo goleiro e faz aí o quinto gol muito próximo do título a equipe a equipe de Caralari com essa vantagem de laca de 5 nem parece que foi 6 a 3 da primeira turno é verdade olha o Nidos do Alvorada vem na direita macaxeira em dois tempos faz a defesa é isso mandar os alôs para a prefeitura municipal de Caralari rede raio tecnologia lancha NR da cima olha aí no detalhe a bebezinha fazendo a festa a torcida de Caralari já fazendo a festa contando o barroche drogaria bom Jesus que herói de Figueiredo rios produções e eventos homem do campo a galera fazendo a festa aí os jogadores de Caralari já mandaram a torcida dar uma acalmada não tem nada ganho ali jogadores de Caralari mandaram ter uma acalmada porque 5 a 1 ainda não é o resultado tranquilo homem do campo Jairo eletrônica Rizomadeca Tatiana Hotel Porto Brasília JJ Refrigeração e Nova Leba e a divisor patrocinadores dessa grande transmissão aqui no canal Emanuel Esporte TV toda a matéria né a matéria de informações lá no portal www.emanuelsport.com.br A torcida grita 5 a 1 já gritando ali já campeão mas já deu ali uma uma acalmada já mas nada definido mas quase encaminhado o título o Alvorada o Alvorada vai ter que se lançar no ataque agora está com o goleiro linha a torcida já está tirando a faixa do Alvorada calma pessoal ainda não acabou o jogo calma aí o Alvorada com o goleiro linha goleiro linha com ele perdeu para o Chico Mário Rubens Sondaya e a falta não é isso o Alkem Moraes enrola aí que eu vou comer come depois do jogo come depois do jogo só que já está aqui está todo mundo aqui no 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 pastãozinho eu vou fazer isso depois do jogo mas foi uma chegada forte direto para lá direto com o coordenado aí a segunda falta para aqui de Caravari é isso aí Alkem Moraes repressão da equipe do Unido do Alvorada perdendo por 5 a 1 resultado catastrófico punindo ao Alvorada olha essa aí da errada rode nele Chico Chico faz faz fez 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 gol Ed Caravari Hard right é trick é trick de Chico Chico pro fundo do gol Caraori tem 1 2 3 4 5 6 deixa eu respirar Alvorada tem um Alvorada tem um Alvorada tem um Olha o Alvorada O toque no meio pelo Leonardo O Raikles aparece É o risco do goleiro linha Porque o Alvorada de novo Com o goleiro linha E aí custou ali O sexto gol Olha a defesa do Macaxeira Macaxeira Espetacular A defesa do Macaxeira Dos tempos Substituindo o goleiro Negeba Seis, Karaori, uma Alvorada Karaori tenta esboçar Alguma coisa no jogo Olha o Enio Bateu pra vora E comemora Karaori vencendo vocês Mas não tem nada decidido Essa transmissão Tem o patrocínio de Prefeitura Municipal de Karaori De equinidade E trabalho Prefeito Bruno Ramalho Vice Zé Viana Rede Raio Tecnologia também De Karaori Olha o Karaori Na frente O passe O toque de cabeça Do Raikleson O toque de cabeça Do Rondinelli Que era Pro Raikleson Karaori 6 Alvorada Tem um Por enquanto Por enquanto Alvorada Vencendo a partida Garantindo o título E fazendo história Né? O Karaori Vencendo por 6 a 1 Karaori fazendo história Até aqui Né? Garantindo o título E garantindo a vaga De reprita o estado Na Tarta Brasil Divisão Especial Eu queria saber Quantos minutos Falta Emanuel Só queria confirmar Vem aí pra mim Só pra mim Ter uma noção De tempo A galera Também está perguntando Na nossa transmissão A nossa live Batendo quase mil Pessoas No Youtube Emanuel 7 e 29 Agora se é 7 e 29 Faltando Ou 7 e 29 Jogado Mas é 7 minutos e 29 Faltando É isso aí Olha Batemos 1.339 Pessoas Emanuel Emanuel Olha o Alvorada Leozinho Sai do gol Goleiro Macaxeira Macaxeira De longe Bateu Pra fora 1.300 É recorde É recorde Emanuel 1.300 Pessoas Na nossa transmissão Isso aí Emanuel Esporte TV No Youtube Em parceria Com HGR Produções Streaming Em parceria Com a Prefeitura Municipal De Carauri Rede Raio Tecnologia Também De Carauri Bola sai Pirena De fundo Vem o Alvorada Na direita Agora Mário Obson Onde Nelly Pra tirar a bola Vira a bola Lateral Pro Alvorada Perdendo Pôs Primeira-Dama De fundo De fundo Reposição Para o Macaxeira Para a equipe De Carauri Passa agora Chico Agora no meio Daia Perdão Não Daia Não é assim Não Pior que o Fez o mais Difícil Não Porque o gol Completava Tinha aberto Ele fez o mais Difícil Que ela Dabilava Olha o passe No meio Lucas Cenas Salva Macaxeira Gol Ed Carauri É do goleiro Macaxeira Número 1 Ele faz O sétimo Gol Placa Germânico Na Arena Mário Teixeira E manda a bola Pro Fundo Do gol Carauri Tem 1 2 3 4 5 6 7 Unidos Do Alvorada Tem Olha o ataque Do Alvorada No meio O Saval Voltou A bolada Viva Macaxeira Salva Olha o contra-ataque De Carauri Chico Pela Esquerda Vai Carauri Não abaixa a peteca Né Manuel É Segue Segue Pra cima Carauri Olha o Raiclês Passa do meio Passa por 2 Tentou passar pelo Terceiro Olha o Alquimara Vai de novo Com o goleiro Linha Arrisca Com o goleiro Linha E aí de novo E aí dessa vez O Macaxeira Fez o gol Mais um ali E é o Germânico 7 a 1 Correndo riscos De novo Vai tentar Com o goleiro Linha Pra ver se tenta Conseguir fazer o segundo Terceiro No curto Os pássaros Pensou que o tempo Vai curtando E o Alvorada Tendo dificuldade De fazer ali O gol E ainda toma Aí o gol Pra Coloar por enquanto Essa temporada Espetacular De Carauri Aí o Alvorada Lucas Senna Vida na bola Ainda ele Faz a cavadinha A torcida Grita Carauri Não grita campeão Né O Alvorada Na direita Leozinho Leozinho Sentiu falta Do Leozinho No jogo Will Esquerda Na esquerda Pro Lucas Senna Devolve No Will Esquerda No meio Todo atrás Carauri 7 a 1 Carauri Vida no meio Do caminho Aí ele Do Raí Cleiton Pra cara Desesperada Do Paulo Batata Treinador Do Alvorada Né O Paulo Batata Motou A equipe Pra essa final Mas não deu Nada certo Pro Alvorada Reposição Pro Alvorada Tremissão Oferecimento De Prefeitura Municipal De Carauri Rede Raio Tecnologia Também De Carauri Olha O macaxeira Na frente Pro Rondinelli Eu não Estou emocionado Achou Que tinha dominado A válvula Passou Literalmente Entre as pernas Dele Olha o Alvorada Você tá ligado Opa Sai dando a fogueira Ali pro Chico O filho Pai da Daphne Aí o capitão Filho Na direita Agora Chico Ele é perigoso Chico Salva Sanda Sanda Isso é Emanuel Esporte TV No Youtube Pra você ligar Em parceria Com HGR Produções Streaming Aí o troféu De campeão Tá esperando o campeão E por enquanto Vai por enquanto Indo pro interior Olha o Alvorada O Mario No meio O Willis Esquerda na direita Pra fora É amigo Não dá nada certo Pra Alvorada Assim como não deu nada Certo pro Estrela Não dá nada Certo pra Alvorada E é uma taça Esperando para o campeão Olha o chute Pra fora Olha essa corte Muito cuidado Nessa hora Eu quero ouvir A galera Da Orla Municipal Desse momento Cadê a galera Da Orla Show de bola Olha o Karawari No meio Agora a xícara É perigoso Devolveu Agora Daia Em cima Do Mario Robinson Contra-ataque Do Alvorada Agora no meio Devolveu Deu rebote Pra fora Deu rebote Deu rebote Macaxeira Outro ataque De Karawari Eu queria saber Quanto em minuto Falta Daia Rondinelli Os dois capitões Enquadra Rondinelli Filho 12h45 12h45 Pro final do jogo Se tiver certo Relógio Né meu amigo A torcida do Alvorada Já vai embora Já deixa As dependências Do Do Nidos Alvorada Olha Faz a graça dele O Willis Kera Pisa na bola Mario Ubson É Guerreiro Filho No meio Agora Daia Agora Chico Falta Do Lezinho Falta Do Mario Ubson Cartão amarelo Por na esquerda Deu aquele famoso Rapo Ali Tomou ali O cartão amarelo Mais um cartão Amarelo Aplicado ali Pro jogador Da equipe do Alvorada E vai contando Vai diminuir o tempo Muito próximo A equipe de Carlin Se tornar campeão Amazonense Vamos lá Faltando Últimos minutos Daqui a pouco Eu revelo Duas atrações Do Reveillon Já recebi Aqui no meu PV Vou já revelar Pra galera Aí o Alvorada Aí o Alvorada Mário Ubson Perdendo por 7 A 1 Alvorada Vem brigar Gol E na esquerda No meio Agora Esse é Da Ai A pouca aventura Quase um golaço Quase um golaço Vem o Alvorada Aí o Alvorada Um minuto Faltando um minuto Já 1 17 1 E 17 Se tiver certo Eu vou ficar aqui Eu quero ver esse tema Bora ver Alvorada Já tá no finalzinho Já 1 21 E aí o Caraurinho Já tá pulando Já pra comprar Só pra quem tá campeão Faltando 1 16 Vai acabar Caraurinho Vai ser campeão 1 1 15 A torcida Faz a festa Na Arena Mário Teixeira Parece que o Alvorada Já jogou a toalha 1 10 Vai acabar Caraurinho Vai ser campeão Na Série Ouro Pra fazer história No Vultição Amazonense Vai representar O município Na Taça Brasil Divisão Especial Em 2024 Apinta o árbitro A história A história Foi escrita Caraurinho É Campeão Amazonense Série Ouro 2023 Para a vibração Vibração Da galera Em Manaus Para a vibração Da galera Em Caraori Caraori Vai representar O Estado Na Taça Brasil Divisão Especial Olha o feito Dessa equipe Walker Marais Invicto 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 Sai pra toal com a bilionaire Foi espetacular De Caraori Como eu falei Caraori Chegou Chegando Na primeira divisão Simplesmente Enfrentando Timos tradicionais De futsal Morada É um deles Morada É um deles E simplesmente Um 7 a 1 Totalmente A minha Especial Tá colar Por aqui De um 7 a 1 Aí a torcida Levantando O treinador Marcos Mais Esse Com certeza Tirou uma geladeira Da costa dele Olha o Marcos Mais Um treinador Muito Cobrado É Lá em Caraori Aqui em Manaus Treinador Campeão Ele pode bater No peito Agora E dizer Eu fui campeão Amazonense De futsal Serouro Em Manaus É Pode dizer Que vai Levar Caraori A representar O Estado Do Amazônia Na Taça Brasil Divisão Especial Em 2024 É história Caraori Fez história No futsal Amazonense É isso Alquim Moraes Aí os gols Da partida Chico Abriu o placar Logo no início Da primeira etapa Os gols da partida Pra você ver Caraori Mostrou A superioridade No jogo Teve ali Um gol Do Alvorada Mas Caraori Se manteve Comecei a cabeça Fria Coração Quente É isso Alquim Moraes Pois é Como falei Chegou E simplesmente Jogando contra os Tradicionais O Alvorada É um dos Tradicionais Tricampeão Tricampeão Amazonense E simplesmente Passa o carro Literalmente Passa o carro Em cima Do Alvorada Compatia Passado Mas não foi Um 7x1 Não foi Um placar Tão dilatado Era um 6x3 Era um jogo Deu o jogo Aí o gol do Alvorada Deu o jogo Mas aí no segundo Na decisão Um 7x1 Simplesmente Sem Sem deixar Resultado Sem deixar Marca Sem deixar Lido Parabéns ao pessoal Do Alvorada Que fez um baita jogo Esse 7x1 Eu também Desveio porque Teve momentos Que o Alvorada Tinha jeito de fazer O segundo e o terceiro gol Nem na questão Do goleiro na linha Muitas vezes Até com Com 5 na linha 5 contra 5 Conseguia fazer Ter a oportunidade De criar chance Muito clara De fazer o gol Então seja 7x1 Meio que desmente Um pouco Porque o Alvorada Tinha chance De fazer o segundo Terceiro O quarto gol E acabou ficando Nesse 7x1 Num resultado aí Muito dilatado Parabéns ao Alvorada Pela grande campanha Chico Novo do jogo Novo do jogo Não, esse gol Foi Foi Um nojo Um nojo Ele conseguiu Deribular o goleiro E tinha 2 contra 1 Ele poderia muito bem Passar aqui Para o 17x1 Mas não Não vou Resolver sozinho Simplesmente Dribular o goleiro E aí Praticamente Não deixava dúvidas Do que foi ali Ali o confronto E parabéns para a Carol Parabéns para o município Do interior do estado Muito distante Ali da capital Simplesmente Entra para a história No primeiro ano Entra na Série Prata Sobre E no primeiro ano Que disputa a Série Ouro É campeão amazonense E agora vai representar o estado Vai ser O município do interior do estado Não sei se é a primeira vez A taça A taça Brasil Parabéns Carol Campeão amazonense Do ano de 2023 E entra para a história ali Vai colocar o seu nomezinho Na galeria dos campeões Estaduais do Amazonas Ah, Walker Morales Eu não sei se Não tem a história Eu não sei se vai ser a primeira vez De uma equipe do interior Participar de uma taça Brasil Divisão especial Não sei se é a primeira vez Vai jogar entre os grandes Nessa competição Mas parabéns Carauri Parabéns Marcos Mais Parabéns a todos os jogadores Mandar um abraço Para a prefeitura municipal de Carauri Prefeita Bruno Ramalho Vice Zé Viana Rede Raio Tecnologia Lancha NR da Silva Pontão do Barrote Drogaria Bom Jesus Queiroz e Figueiredo Rios Produções Homem do Campo Jair Eletrônica Rizomadeca Tatiana Hotel Poço Brasília JJ Refrigeração Inove Aleba E Adivisor Os parceiros Aqui nessa transmissão Agradecer a galera lá Da Orla Municipal Oito mil pessoas Recebem a informação lá Lotaram A Orla Municipal A gente só vai aguardar Enquanto a gente vai mandar os alôs Valeu meu diretor Diretor nota 10 Nossa live bateu Recordes e recordes Aqui na página Emanuel Esporte TV Emanuel Esporte TV Iara Danta Respeita na seleção Reinaldo Araújo Chico O nome do jogo Chico fez 3 gols Red-trick hoje 3 ou 4 gols Perdi as contas É isso Walker Estou lembrando o Chincão Para a final do jogo Teve triplete sim Teve triplete sim E conseguiu sair do jogo E o Cristian Ferreira Já falando Invicto na Foi Terminou Invicto na prata Subiu Subiu para a série ouro Terminou Invicto também Ou seja Ainda Por enquanto Não sabe o que é Derrota A equipe de Caruari Somando a série prata Com a série ouro Nesse ano Que teve até empate Nesse Nessa atual A equipe de São Terminou como Invicto Mas não 100% Mas faturando aí o título Com resultado Sem deixar Margem Para a equipe Do Caralho Em cima ali Do Alvarado E agora O pessoal de Caruari Ali Ali do Beira da Quadra Tirando ali fotos Excepcionando É um município do interior E simplesmente É apaixonado Ali pelo Pelo futsal E aí Por antes Agora Taça aí De campeão Do Amazonas Do feminino Ergando aí A taça aí As meninas Elas também Vão apresentar O nosso O nosso estado Tá aí Jogadores aí Do Amazonas Comemorando ali Com a taça na mão Medela recebida Campeão Amazonense Feminino Vai representar Também o nosso estado Na taça Brasil Delas Da nossa Brasil Delas Vai jogar ali A edição De 2024 Caí Mesmo com o campeão Mil pessoas Ainda acompanhando Vocês são incríveis Daqui a pouco a premiação Daqui a pouco a premiação Do masculino Daqui a pouco a premiação do masculino Ó Ó A imagem não está mostrando Ó Tem os jogadores do Alvorada Fazendo ali Aquela Aquela Última corrente Ali Do lado direito Sendo ali Ali Reconhecido Recebendo ali Os aplausos Daqui a pouco Vão receber as suas Suas medalhas de prata Enquanto ali Enquanto ali A equipe do Tocori Ainda não arreda o pé Ainda não arreda o pé No ginásio Consegue ali O título ali De De campeão De campeão De campeão local Olha lá E o pessoal Não arreda o pé O pessoal ali Não arreda o pé Só ali De cara Ali Comemorando O reconhecimento Do município Ali Com o seu torcedor Já já Vai ter Entrega Tudo mais Vai ser Ali Estacas ali Ali Individuais Ali do Feminino Daqui a pouco O Ángelon vai lá Pro Valor Pro meio Da multidão É isso aí O Alquim Morales A gente vai lá Embaixo Pra pegar Os Heróis Os Vencedores Os Ganhadores Os Campeões Que vão representar O Estado Amazano Na Taça Brasil Divisão Especial Arena Amadeu Teixeira Completamente lotado Pra essa grande decisão Muito obrigado Pra você Que curtiu Em todo o Brasil Essa transmissão No YouTube Do Emanuel Esporte TV Em parceria Com a HGR Produções Streaming Em parceria Com a Prefeitura Municipal De Caramari Rede Raio Tecnologia Aí acontecendo A premiação Do vice-campeão Não, campeão A premiação Do campeão Amazonense Campeão Amazonense Feminino Sega da premiação Aqui na Arena Amadeu Teixeira Aí a equipe Do Amazonas FC Campeão Amazonense Feminino 2023 Vai representar O Estado Na categoria Feminina Amazonas Tem na primeira Oportunidade Primeira vez Campeão Eu acho Da Primeira vez Campeão Amazonense Da modalidade Vai representar Pela primeira vez O Estado Nessa Nessa modalidade Sega a cerimônia De premiação Você curtindo Aqui na página Emanuel Esportes Em parceria Com HGR Produções Streaming Muita gente Aqui na Arena Amadeu Teixeira Os car... Tem que falar devagar Os caraurienses Se invadiram Aqui na Arena Amadeu Teixeira Positivo Valeu Obrigado E a galera Ainda na nossa transmissão Até agora Aguardando aí A cerimônia De premiação Agora Os vice-campeões Do estadual Alvorada Tricampeão Amazonense Buscava o Tetra Aí o professor Paulo Batata Alguns jogadores De Alvorada Se faz presente Aí jogadores do Alvorada Recebendo o troféu De vice-campeão Amazonense Daqui a pouco Vem eles Os campeões Os campeões do campeonato Amazonense de futsal Série Série ouro 2023 Positivo Positivo Vou já verificar Aqui os nossos amigos Da HGR Produções Streamer Aqui uma entrevista Com alguém Vou tentar falar aqui com o Chico Enquanto isso Você vê as imagens Da HGR Produções Streamer Mais uma vez A galera Agradecer a parceria Da Prefeitura Municipal De Canavari A Rede Raio Tecnologia Muita gente aqui na Arena Amadeu Teixeira Mais uma vez Aguardando os campeões Para iniciar a cerimônia De premiação Dos campeões Da Série ouro 2023 Competição Que você teve transmissão Aqui no canal Emanuel Sport TV Em parceria com HGR Produções Streamer Eu queria entrevistar alguém Mas tem muita gente Aqui na Arena Amadeu Teixeira Muita gente aqui A gente queria entrevistar Algum herói Era um treinador Até para procurar Amigos Está difícil De encontrar eles Mais uma vez Aguardando Os campeões Para iniciar a cerimônia De premiação O jogador Vão se posicionar ali Para iniciar A premiação Melhor goleiro Melhor goleiro Da competição Melhor goleiro Da competição Fabiano Silva 2023 Aí o Fabiano Melhor goleiro Aí o Fabiano Mais conhecido Como Negueba É o Negueba Está aí na área Número 15 O Negueba Conquistando O troféu De melhor goleiro Da competição Negueba Grande Negueba O Fabiano O artilheiro Aí o artilheiro Da competição O Otônio O Daia Número 7 De Carauari Artilheiro Da competição Destaque Da seleção De Carauari Recebendo o troféu De artilheiro Daia Ainda seguindo A premiação Individuais Aqui no canal Emanuel Esporte TV Aí os campeões Vão se apresentar Já receberam as medalhas Agora vão levantar O troféu Para levantar O troféu De campeão Amazonense 2023 Campeão Da série Ouro Vai representar O estado Do Amazonas Na Taça Brasil 2023 Vai ser Entrega o troféu Jogadores Já comemora O salto O grito De campeões A orla Municipal Completamente lotado Nesse momento Mais de 8 mil Pessoas É o vice-presidente De federação Falou que vai ter Carro de bombeiro Será que vai Ter carro de bombeiro E Carauari Para receber os campeões Campeões Da série Prata Campeões Da série Ouro É história A história Foi escrita Vamos ter Um time Do interior Numa Taça Brasil De futsal É agora Aí os capitões Vão levantar O título Aí o presidente Vice-presidente Marcelo Galvão Biscoitão É agora A hora É agora Os Campeões Campeões Carauari É Campeão Amazonense 2023 É série Ouro Estão na Taça Brasil De futsal Em 2024 A seleção De Carauari Aí pra bater a foto Precisa bater aquela foto Pra sair em todos os jornais Em todos os portais Aí o troféu de campeão Amazonense 2023 Seleção de Carauari Carauari é quem é invicta Não perdeu na rede amazônica Não perdeu na série prata E não perdeu na série ouro Ninguém vê esse Carauari É A seleção A ser batida Só teve um tropeço Que foi um empate Na segunda rodada Da série ouro Ninguém consegue bater Carauari Invicta Desde a rede amazônica Aí você vai ver as imagens Lá de Carauari Olha como é que tava A orla municipal Nesse No momento da final Veste em E agora Tá liberado Tá liberado Agora vai ser batumada Pra um Batumada Pra outro Agora vai ser batumada Agora vai ser batumada Dentro esquerdo Agora vai ser batumada Dentro esquerdo As chamadas Eu vou conseguir Pra toda a perigua A orla Ao lado direito A camisa azul Unido João A gente vai ter uma decisão Para a comunidade do Salto Para a saúde A gente vai ter um amigo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente sabia do nosso potencial, hein? Se a gente praticasse aquilo que a gente treinou no decorrer da semana, nós iria construir um placar favorável pra gente. E foi isso que a gente fez. Jogou o futsal, envolvimos o adversário e soubemos aproveitar as oportunidades que eles nos deram. Você esperava fazer três gols? Foi três gols que você fez? Oxe, tá danado a galera de Itamaraty, lá em Karaori também, todos são seus fãs do seu grande futsal. A gente nunca pensa em fazer três gols na final, né? E o jeito que foi. E só tenho a agradecer a Deus por me dar essa alegria de fazer três gols. Mandar um abraço pra minha família lá em Itamaraty, minha mãe, meu sobrinho, minha namorada, meus irmãos e os meus amigos que estão em Karaori, né? A nossa torcida em Karaori, a nossa torcida aqui. Mandar um abraço também pro meu amigo Kerlinho de Itamaraty, Bené, Iru Nepé. São todos os companheiros que estão nos acompanhando de fora. Valeu, pessoal. A gente agradece a todo mundo que esteve aqui no Emanuel Esporte TV, da HGR Produções e Streaming. Muito obrigado pra vocês que estão desde o início da transmissão e até uma outra oportunidade, tá bom? Emanuel Esporte TV, o canal do esporte amazonense. Valeu, pessoal. Até a próxima. Emanuel Esporte TV, o canal do esporte amazonense. Valeu, pessoal. Emanuel Esporte TV, o canal do esporte amazonense. Valeu, pessoal. Emanuel Esporte TV, o canal do esporte Amazonense. Valeu, pessoal. Emanuel Esporte TV, o canal do esporte Amazonense. Valeu, pessoal. Emanuel Esporte TV, o canal do esporte Amazonense. Valeu, pessoal. Emanuel Esporte TV, o canal do esporte Amazonense. Valeu, pessoal. Emanuel Esporte TV, o canal do esporte Amazonense. Valeu, pessoal. Emanuel Esporte, o canal do esporte Amazonense. Valeu, pessoal. Obrigado.